Música Madonna é mãe de Adele Calma, eu não estou falando das cantoras famosas não Eu me refiro a essas duas cadelinhas da raça Bulldog Campeiro São dóceis, afáveis e conquistaram o coração da família de Luciana Primeiro veio a Madonna, ela chegou novinha aqui em casa E a gente já tinha uma Fox Paulistinha misturada, meio vira-lata A Madonna como é uma Bulldog Campeira, ela é muito forte, muito pesada E acabava que machucava a vira-lata e a vira-lata começou a se irritar Então a gente começou a dividir a casa A vira-lata que era mais velha ficava solta mais de dia e a Madonna mais à noite Só que aí agora ela teve uma cria e a gente ficou com uma filhote que é a Adele Adele foi a única dos quatro irmãos que sobreviveu depois de uns dias de nascidos O que causou comoção na família de Luciana e decidiram por ficar com a cadelinha Aí a gente cuidou tudo, acompanhou toda essa fase inicial que é bem difícil né Agora que ela cresceu mesmo é que começou a dar briga e a gente pediu essa ajuda aí do alestrador Porque a gente queria ficar com as duas né Ela começou a querer o domínio da situação E aí elas são muito fortes né, a Adele já tá muito grande, já tá forte E aí tá começando a dar uma briga também Aí seriam três brigando né, então a gente pediu socorro Acais, esse é mais um caso para o nosso super amigo Pet? Conta pra mim uma briga das duas A gente tava chegando da rua né, um domingo, a gente tava na praça passeando Aí chegou eu, meu irmão, meu irmão, meu sobrinho A gente chega, elas ficam fazendo aquela festa Então a Madonna que é mais velha, mais aceitando o carinho lá E a Adele que é novinha, espoleta, pulando e todo mundo Aí a Madonna foi lá e atacou ela pra... A gente achou que ela ficou um pouco ciúmes assim E atacou ela, foi, deu uma briga, foi difícil separar Nesse caso a Adele revidou a briga? Revidou Ela não aceitou o contato da Madonna É, porque antes a Madonna dava um... Um chega pra lá Um chega pra lá, né, ela ficava quieta Agora que ela tá ficando forte, ela tá começando a revidar Então ela não tá aceitando mais a liderança da Madonna Talvez seja isso Mas eu quero conhecer elas antes de falar o que realmente tá acontecendo Vamos lá? Vamos Então, aqui que elas ficam Tem uma parte coberta e outra aberta Elas ficam aqui e pela grade elas não brigam Pela grade elas não estão brigando Mas agora a gente tá deixando um, uma pro lado de lá da grade e uma pro lado de cá Posso soltar? Pode Vamos lá Essa aqui é a Adele A Adele Saiu calmo Normal Um monte de tudo tranquila Eu quero soltar a Madonna Vai soltar assim? Vou soltar assim Vamos soltar Vai soltar? Ferme Ferme Não pode soltar isso Eu vou soltar isso Pode soltar Pode soltar Pode soltar Pode soltar Só me levantar Já Ela tá ignorando Essa aqui tá vendo a outra como grega O jeito que ela olha é eu vi o que pegar Ela tá desafiando aquela lá Ela tá desafiando a Madonna A Madonna não tá nem aí com ela Tá ignorando Ignorando totalmente E ela tá querendo disputar a liderança com ela Então Realmente Isso aqui É o que eu te falei É Sobre Ela tá ficando mais velha E tá testando ela Eu trouxe um ajudante pra poder nos ajudar E aí O que você acha da ideia de ele botar um cachorro aqui dentro? Vamos lá ver um A fera Ela virou ele A postura das duas é E vai pegar ele E vai pegar ele Elas tão Elas tão Um pouco curiosas Um pouco curiosas Muita atenção nas duas Muita atenção nas duas Muita Você viu que elas começaram a brigar uma com a outra Porque ela subiu em cima dessa Dizendo que ela dormiu Ela ia pegar ele É Então As duas estão focadas em pegar ele Totalmente focadas em pegar ele E se deixar elas vão pegar Então Eu preciso que elas Que as duas se acalme Eu vou colocar uma guia nas duas Pra que ela possa Que eu possa ter controle sobre elas Ó Isso aqui ó Ó Isso aqui né A postura corporal das duas Me diz que elas não Não estão prontas pra receber o O luto Aqui da rua Com certeza as duas são nominantes Com certeza as duas são nominantes E elas conseguem ser trabalhadas Com essa utilização com outros cães É A única forma de nós resolvermos esse problema É que a gente consiga colocar ela em contato com outros cães Eu vou ver se eu consigo fazer ela alterada Um pouco mais de calma A Dele está um pouco mais curiosa Isso é bom E essa aqui eu estou evitando o contato visual dela Porque ela não consegue aceitar o contato visual Mas ela é muito forte É um desafio muito grande velho Sim A Dele já está até querendo brincar com eles Então Como eu conheço a linguagem corporal dos cães Eu sei que a Dele Nesse momento Ela está mais curiosa do que dominante Sim E mais novinha né É mais novinha Está querendo brincar Só que eu tenho que ficar de olho nela Porque ela é uma cadela dominante Sim O Lindo já está entrando na brincadeira com ela Isso Ela está se fechando para ele Ela sentar Ela está se fechando para ele Talvez Ela tenha um pouco de dificuldade em se relacionar com outros cães Porque ela foi privada da linhada Os irmãozinhos dela morreu A mãe não pôde cuidar Vocês tiveram que amamentar E isso influencia muito Deixa eu ver se eu consigo colocar a Madonna para cheirar ele agora Ela está evitando ele Porque um tipo de contato que ela sabe ter com os cães é briga Porque eu vou deixar a Adele desse lado Eu vou tentar trazer só o Lúcio Você fechou para mim como Lúcio para cá? Por favor Quando eu ando com ele Eu tiro a possibilidade dele de brigar Então eu vou fazer um passeio Para que ela interaja um pouco mais com ele Vai ser rápido Eu vou só ali na rua Lúcio dar algumas quadras E já volto Você me espera? Ok Tá legal Eu quero que você me diga agora o que você tem para falar sobre isso que aconteceu A Madonna tem cinco anos que vive sozinha Não aceita nada Nem outro animal Nem outro cachorro O que será que ele tem um cachorrinho novo aqui? Está com a Adele? Está todo mundo solto? Não Não Eu não esperava que acontecesse hoje não Eu achava que ia ser um pouquinho mais difícil É É É É É É É É Ela não aceita Mesmo cansada ela vai lá brigar Ela quer dominar Por isso que é importante o passeio É entender e entender a linguagem dos cães Porque você vê É É É É É É É É O mais importante é que você tem atividade de livre na hora certa Quando ela começa com a postura de dominância você vai lá e quebra a equilação Então se você for a dominante dela, se você for a livre dela Ela vai ficar mais Ela vai respeitar, como ela está respeitando agora Tem As ruas deitadas Para encerrar, exercício, disciplina e amor, sempre nessa ordem. Bom, acho que todo mundo, quem tiver um problema em casa, com os cachorros brigando ou fazendo muita bagunça, eu achei impressionante, assim, uma visita a gente já conseguiu resolver o problema, eu acho que vai ter que continuar trabalhando com os cachorros, mas em uma visita a gente já terminou com as duas, tranquilo, no mesmo ambiente, sem brigar, com um terceiro cachorro ainda também que era desconhecido, sem brigar, a gente conseguiu controlar a situação e eu achei impressionante, realmente, assim, uma visita a gente conseguiu resolver a situação, eu acho que quem estiver precisando de uma ajuda pode procurar a produção aí que não conseguiu resolver a situação.